Olá, tudo bem? Você acredita que espíritos podem aparecer em fotos ou vídeos? Talvez você já tenha ouvido falar de alguns dos casos que eu vou contar aqui. Para alguns deles, existe explicação. Não sei se é verdadeira. Para outros, nem explicação tem. Mas uma coisa é séria. Tem cada coisa estranha nesse mundo. Eu vou contar aqui casos de supostas aparições que ficaram registradas em fotos ou vídeos. O primeiro deles é uma suposta aparição que tem no filme Três Solteirões e Um Bebê. No filme, existe uma cena em que aparentemente existe um menino por trás da cortina. Existe uma explicação bem lógica para isso. Mas tem um detalhe que eu percebi que me deixou na dúvida. Vamos dar uma olhada na cena. Nesse momento em que a câmera vai passando, a gente pode ver nitidamente a imagem de uma pessoa, aparentemente um jovem ou adolescente, olhando na cortina. Se você olhar muito próximo, eu vou aproximar a imagem para vocês verem. Realmente parece uma foto. A explicação para essa aparição foi dada pela atriz Margaret Collin. Ela contou que, na verdade, o que tem lá atrás da cortina é uma foto em tamanho grande do ator Ted Danson. Usando um smoking. E estava ali por causa de uma cena cortada na edição. No filme, ele fazia o comercial de uma comida para cachorro. E tinha algumas fotos dele lá em uma determinada cena. Só que essa cena foi cortada na edição final. Porém, nesta cena em que os personagens passam lá com o bebê, essa foto estava lá. E aí, como eles cortaram a cena, acabou ficando sem sentido aquela foto estar ali. Porque aí não tinha mais nenhuma cena explicando a presença dela. Uma das explicações no terreno fértil da internet é que a aparição desse menino, na verdade, era o fantasma de um menino que teria tirado a própria vida naquele apartamento onde fizeram o filme. Mas o ator Tom Selleck, que fazia o Peter Mitchell, que era um dos solteirões que cuidava do bebê. Numa entrevista, ele contou que, na verdade, o filme foi gravado no estúdio. E aí, realmente, não teria como alguém ter tirado a vida lá, né? Dá uma olhada na entrevista dele. A história foi que esse filho morreu na casa onde nós filmamos o filme. Esse pequeno garoto. Bem, nós filmamos no estúdio. Eles construíam o set e tudo. Não, você não pode... Porém, tem um detalhe que eu percebi que eu achei, assim, um tanto estranho. Dá só uma olhada quando os dois personagens vêm primeiro passando e a câmera passa pela mesma janela. Não tem absolutamente nada lá. Quando a câmera volta, lá está a foto. Bom, essa cena foi filmada em plano sequência, que é quando não tem nenhum corte. Você observa que é uma coisa contínua. A única explicação que eu acredito, se não é uma aparição e realmente é uma foto que está lá e, de fato, parece uma foto, como você viu na imagem ampliada, é que talvez alguém tenha feito isso propositalmente. A câmera passa uma vez, não tem nenhuma foto lá. E aí, quando a câmera passa de novo, antes da câmera passar, alguém teria colocado ela lá rapidamente, propositalmente. Por quê? Eu não sei. Aí, você que tira suas conclusões. O que é que você acha? O próximo caso é um suposto corpo pendurado, como se estivesse enforcado, numa das cenas do filme O Mágico de Oz, de 1939. Olha, eu vou colocar a cena para que vocês vejam de perto e tirem a conclusão de vocês, mas eu não vi ninguém figurado ali. O que tem é uma espécie de animal no fundo da imagem, que realmente você vê que tem uma coisa se movimentando, mas nada como as pessoas comentam na internet. E aí, eu encontrei, você consegue encontrar na internet a imagem em que parece que tem uma coisa lá pendurada, balançando, e as pessoas falam, explicam, que na verdade é na versão remasterizada. Eu não encontrei essa versão. Não acredito que o fato de estar remasterizado vai mostrar uma coisa assim tão diferente. Portanto, eu considero essa aparição falsa, mas coloquei aqui só para constar. Na década de 90, eram muito comuns os programas de auditório. Tinha todos aqueles programas de auditório e tinha o programa da Hebe. O programa da Hebe era um sucesso, era uma coisa incrível. Existe um programa que a Hebe está conversando com duas convidadas. Uma delas é a Adriane Galisteu, a outra eu realmente não lembro o nome agora. E aí, tem um momento que ela está olhando para a convidada e, de repente, ela vira assim e ela fala que viu alguém passar perto dela, que ela até ouviu passos. Vamos dar uma olhada. Projeto, mas se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Júlio! Que susto! Vocês não perceberam que eu senti isso? Eu vi os passos, até pensei que era o Antônio. Ai, quem será? Oh! Esse fato aconteceu no Estúdio 6. Existem muitos relatos na internet de pessoas dizendo que esse estúdio lá no SBT é assombrado. Você vê que na hora a Hebe até brinca, ri, os convidados riem, o auditório ri também e tal. Mas, tempos depois, em 1998, a sensitiva Socorro Leite falou que aquela aparição, suposta aparição que Hebe teria sentido ali, foi, na verdade, o cantor João Paulo, que morreu na década de 90 num acidente de carro e que ele estaria ali visitando o programa da Hebe. Por que o que João Paulo veio no meu programa? Olha, Hebe, eu até... Eu não sei te dizer por que João Paulo veio no teu programa, quer dizer, escolheu a Hebe. Mas você é uma pessoa querida pelo Brasil inteiro. E João Paulo, naquela polêmica toda, desesperado, é ou não é, é, não é... Procurou você, exatamente pela credibilidade que você passa para o povo brasileiro e aquela polêmica toda, pelo menos ele não me diz isso para te autorizar, que é isso que ele te procurou. Eu deduzo que aproveitou a tua credibilidade para passar essa mensagem que ele está aqui no meio de nós. Socorro Leite também foi uma sensitiva muito famosa nessa época e ela esteve também com o Gugu no Carandiru e ela protagonizou um dos episódios mais icônicos da TV brasileira com aquela visita dela do Gugu e do Gugu lá no Carandiru e ela teria visto um monte de fantasmas por lá. Agora os mistérios do Edifício Joelma. Para quem não sabe, o Edifício Joelma sofreu um incêndio em 1974 que matou 187 pessoas e deixou mais de 300 pessoas feridas. Mas o Edifício Joelma já é tão cheio de mistério, já tem tanta coisa que para você ter uma ideia, antes de ter o prédio ali, na área onde hoje é o prédio existia uma casa que em 1948, muitos anos antes do prédio aconteceu um crime que chocou a população de São Paulo na época. Um homem matou a mãe e as duas irmãs e jogou os corpos dentro de um poço Esse crime ficou conhecido como o crime do poço Depois ele acabou também tirando a própria vida Depois de muitos anos, em 1972, o prédio, o Edifício Joelma foi construído ali E aí aconteceu em 1974 o incêndio 13 pessoas, 13 corpos foram encontrados no elevador do prédio e jamais foram identificados Essas pessoas foram todas enterradas próximas, no mesmo cemitério, uma próxima da outra Isso foi um mistério que até hoje ninguém explicou Então em 1979 fizeram um filme sobre o desastre O nome do filme é Joelma, 23º andar Esse filme foi feito baseado nas cartas psicografadas de uma das vítimas Através do médium Chico Xavier O nome dela era Volkmar Nas cartas ela conta detalhes de como aconteceu e de como estava toda a situação lá durante o incêndio Quem interpreta a Volkmar, a vítima no filme, é a atriz Beth Goulart A Volkmar teria inclusive autorizado nas cartas psicografadas a realização do filme E até incentivado ela Então em uma das cenas do filme em que as pessoas estão lá desesperadas dentro do incêndio e tal Um fotógrafo estava fazendo as fotos E isso é comum no audiovisual Às vezes para algum tipo de divulgação Às vezes para continuismo Quando você vai fazer uma outra cena no outro dia Você precisa lembrar de detalhes de figurino, maquiagem, cenário do dia anterior Então essas fotos foram reveladas É possível ver imagens parecidas com rostos em algumas dessas fotos Nessa foto aí, por exemplo, pode-se ver o que parece ser um rosto humano Nesse outro local o pessoal falou que tem uma... parece ter uma criança aí Eu não vi criança não, mas essa aí é a foto Aí no vestido da mocinha também parece ter um rosto É importante lembrar que naquela época não existia Photoshop Então era mais difícil manipular as fotos Pode ser que tenham sido manipuladas Pode Pode ser que sejam manchas acidentais também, não é? Não sei Eu deixo para vocês aí, para cada um de vocês O que vocês acham Até a próxima Tchau Tchau